Olá, meus amigos e amigas apaixonadas pela orquidofilia. Tudo bem com vocês, pessoal? Olha que lindeza! Eu tô aproveitando aqui hoje para poder compartilhar com vocês essa belezura de pastoral, porque as vaquinhas verdes estão estragando. Olha isso! Olha o tanto que elas já estragaram. Tá vendo aqui? Aqui já tá comido. Vou aproveitar para compartilhar com vocês. Aqui tem três flores. Aqui onde eu mostrei também tem três flores. E aqui ainda está abrindo ainda. Tem três flores. Olha essa lindeza! É linda, não é, gente? Essa catleia é maravilhosa! Olha isso! Ela está sendo cultivada aqui, ó, nesse vasinho de costiça. Tá vendo? Aí o vasinho de costiça já tava pequeno. Ela já tava saindo. Aí o que eu fiz? Só peguei o vasinho e coloquei aqui dentro desse cachepô de sanção do campo. E ela tá enraizando aqui todinho aqui dentro desse cachepô. Lá dá pra vocês verem, olha lá, as raízes. E tá aqui! Essa belezura aqui. Essa planta é muito linda, gente. Muito, muito. Eu tenho uma rosa ali que eu tô lutando ali pra ver se ela vai pra frente. Que era só um pedacinho. Vamos ver se eu consigo fazer ela ir pra frente. Enquanto ela não desenvolve, eu mostro pra vocês essa belezura aqui. Antes que as vaquinhas verdes acabem com a planta. Porque tá lindo demais isso aqui. Tá maravilhoso! Então era isso que eu queria mostrar pra vocês. Um videozinho rápido. Só pra aproveitar a beleza dessa planta. Tá de encantar, de encher os olhos. Com tamanha beleza dessa pastoral inocência.